Olá, boa tarde. Daqui a pouco o ministro da Educação, Renato Janine, concede entrevista coletiva para falar sobre dados da avaliação nacional de alfabetização de 2014. A coletiva ocorre no próprio Ministério da Educação e a repórter Luana Karen já está lá e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Foram avaliados alunos de escolas públicas urbanas e rurais do terceiro ano do ensino fundamental, que é considerada a última etapa da alfabetização. Ano passado, esses alunos fizeram prova de escrita, leitura e matemática. Os resultados foram agrupados em níveis que avaliaram o desempenho desses alunos. Por exemplo, os estudantes situados no nível 4 de leitura, que é o máximo para esse item, tiveram resultado considerado satisfatório para quem está aí no final da avaliação, da alfabetização. Além de saber como anda o desenvolvimento dos meninos e meninas, a avaliação também serve como termômetro para os professores e para estimular a melhoria nos padrões de qualidade da educação brasileira. A avaliação nacional da alfabetização ainda é usada para elaborar políticas educacionais para garantir que todos os alunos de todas as regiões do país tenham o mesmo desenvolvimento. Os resultados da avaliação vão ser divulgados daqui a pouquinho. Participam da entrevista aos jornalistas o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o secretário-executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, o secretário de Educação Básica, Manuel Palacios e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Chico Soares. Voltamos com você, Carla. Tá certo, Luana. Muito obrigada, então, pela sua participação. E a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.